Vamos começar o programa de hoje visitando um lugar muito bonito, com muitas cores, um borboletário. Olha, é um lugar aberto ao público que realiza um trabalho especial com as escolas para educação ambiental. Vejam só que bacana. Oi, 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 gente! Seguinte, você em casa me conta uma coisa. Já foi no zoológico? Aposto que já, né? Mas você já foi em um borboletário? Esse local onde acontece a criação de várias espécies em várias fases da linda borboleta? Não? Se eu te contar que eu também não fui e hoje eu te levo comigo, olha só, para a gente conhecer a Reserva Ambiental Cerelepe. Pessoal, são apenas, apenas 110 hectares para a gente aproveitar bastante e conhecer vários locais além do borboletário. Então, bora lá que o passeio só está começando. Já na entrada da reserva, você se sente imerso na natureza. O local é rodeado de floresta atlântica e também de mata com araucárias. A Reserva Ambiental Cerelepe fica em 4 Barras, 50 minutinhos de Curitiba, e foi criada em 2004 para proteger a área. O borboletário é a atração principal. E como o grande objetivo é fazer visitas guiadas, focadas na educação ambiental, todo o percurso é pensado. E por isso, o início mesmo é no lagartário, para explicar essa primeira fase antes da transformação da lagarta em borboleta. A gente acompanha primeiro diferentes espécies, as plantas específicas que cada uma está se alimentando, qual é a função, o papel disso na natureza, O que as lagartas têm, a função ecológica, o tempo que elas se transformam, acompanha a transformação desde algumas lagartas menores, outras maiores, como elas fazem o casulo. Então, todo esse processo realmente do animal imaturo a gente pode acompanhar aqui dentro. A metamorfose delas varia de acordo com o tempo. E por causa do frio, muitas se esconderam da nossa equipe de reportagem. E vai aí uma curiosidade para você de casa. A transformação de todas as espécies acontece da mesma forma. O que muda mesmo é a duração. A gente tem, assim, de lagartas, desde que duram ali cerca de 10 meses como lagarta, até lagarta, em 30, 40 dias, se transformam em casulo. Então, varia bastante. A gente pode dar, assim, uma estimativa de, como borboleta, voando de 15 a 20 dias de vida, como borboleta. E como lagarta, também varia de, como eu falei, de dias até meses. Então, varia de acordo com a espécie. Lembrando aí, com a época do ano, que também, no verão e primavera, é mais rápida a metamorfose. E sabe aquela história que você ouviu quando criança, que a lagarta queima? Algumas espécies de mariposas que, sim, têm lagartas verticantes. Não tem nenhuma lagarta de borboleta que queime. Mas elas compartilham algumas características. As lagartas de borboleta gostam de imitar um pouquinho as mariposas para tentar se proteger. Então, no dia a dia, é difícil a gente distinguir. Realmente, tem que ter um estudo, um acompanhamento e um estudo para conhecer, realmente, a espécie. Para poder, sim, ter uma tranquilidade de tocar na lagarta. E o mais legal é que aqui tem como tocar e segurar as lagartas. Você teria coragem? E olha só que depois de ver ali as lagartas, né? Até me aventurei e segurei uma na mão. Nunca tinha tido essa experiência. Eu cheguei aqui na parte do borboletário, que eu aposto que é a parte que vocês estão extremamente curiosos para conhecer. Então, vamos entrando aqui comigo. Olha só, aqui a gente já encontra algumas das 43 espécies que são licenciadas aqui na reserva. Aqui também temos, né? Como que é a borboleta, toda aquela explicação. Mas, gente, essa porta que eu vou mostrar para vocês agora, olha só. Eu vou entrar no berçário. E vocês não ouviram errado não, tá, gente? É berçário mesmo, porque é aqui que ficam, então, os casulos, né? Para elas se preparando para se transformarem em uma borboleta. Inclusive, o Breno me contou, né? Que essa aqui saiu uma hora atrás. E é aqui que tudo isso acontece. E é aqui que a gente te conta um pouquinho mais agora com o Breno, né? Porque é o Breno que é o especialista, o Breno que sabe de tudo. Breno, como que é essa fase? É literalmente um berçário, né? Que elas estão sendo cuidadas de pouquinho em pouquinho para poder virar uma borboleta bem linda e sair voando. Logo que ela sai, leva um tempinho até elas voarem, porque a asa ainda não está firme ainda o suficiente para voar. Então, essa daqui saiu há pouco tempo. Tem o casulinho vazio aqui. E aí ela leva um tempo assim, parada, até que essa asa se estique bem, fique bem estendida e bem seca. Para que fique firme para o voo. Isso leva cerca de umas três horas. Pessoal, já estamos dentro aqui do borboletário. É um caminho que você vai trilhando para ir procurando aqui as borboletas. Tem algumas no teto, outras aqui. Inclusive, olha só, bebendo aí o néctar. Aqui é um mel diluído para simular o néctar, mas também tem flor com néctar natural. Tem fruta, descobri que borboleta também come banana, araçai, por aí vai. Então, o ambiente totalmente preparado para elas. E olha só, encontrei outra. Não vou atrapalhar essa aqui, deixa eu passar para cá. Vamos ver se a gente consegue que a bonita venha com a gente. Olha só, minha gente, conseguimos a participação aqui. Olha que linda. Então, é muito legal essa experiência. Dá para vir aqui, ter esse contato. Realmente maravilhoso. E o curioso mesmo é o ciclo de vida desses insetos. Considerando as borboletas, já na sua fase adulta, aqui no Brasil, elas vivem em média de 15 a 20 dias. E descobrimos outros fatos curiosos. As borboletas têm olho composto, e por isso elas enxergam de forma múltipla. E por lá, dá até para fazer um teste de como elas enxergam. E aqui, além da gente ver as lindas borboletas, tirar aquela fotinho, a gente consegue também avistar os ovos? Como é que é isso? Sim, os ovinhos são bem pequenos, e a gente usa normalmente a lupa. Tão pequeno que é? Isso, para ver melhor. Então, parece que ele avistou aqui o local. Vamos ver, vamos ver. Não, deixa eu botar isso lá. Aí, ó. Ai, olha, gente, é pequeno mesmo. E depois tem as lagartinhas, que voltam a comer folhas. Então, essa folha aqui, ela está comida. Já é um sinal de que tem lagarta. E logo que saem as lagartas, a gente leva de volta para o lagartário. E aí, volta tudo de novo. O local é realmente encantador. E por isso, não reúne só escolas, como também famílias. Eu espero muito ver as borboletas, porque eu espero ver muitas borboletas bonitas. Você gosta já de borboleta? Gosto, bastante. Quer tentar pegar uma na mão, quem sabe? Não. E eu quero também ver borboleta, que eu gosto bastante de borboleta, porque é bem colorida. Vai ter coragem de pegar alguma na mão? Não sei, acho que sim. Eu vim com uma amiga e com o meu filho. Nós vamos passar a tarde aqui no borboletário. E qual que é a expectativa de vocês? Já tinham conhecido um borboletário? Nunca havíamos estado em um borboletário. Estamos felizes por estarmos aqui, com muita expectativa do que a gente vai ver e contemplar a beleza das borboletas. E apesar do borboletário ser a grande atração, dentro da reserva, outras atividades também chamam a atenção, como trilhas, hospedagens, minhocário, tartarugas, abelhas sem ferrão e até mesmo tirolesa. Eu falei lá no começo da reportagem que tinha muita atração por aqui. E eu não estava mentindo, tanto é que olha só onde eu estou, na tirolesa que temos aqui na reserva. e é claro que eu não vou ficar de fora. Então encontro vocês lá do outro lado. Que legal! Meu Deus! Não! Vou voltar! O Breno falou que eu tenho que me resgatar! Gente do céu! De salto e tudo! Deu super certo, super legal. É para toda a família, dá para se divertir bastante depois de você aprender, é claro, aqui na reserva, muita educação ambiental. Depois aproveita na tirolesa, nas trilhas, tem muita coisa boa. E vocês viram, né? Selo Rick TV de qualidade. A repórter aprovou aqui a tirolesa. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!